A rotina de todas as manhãs da família Vaenga é essa descida. São nas estufas onde o serviço começa. Podar, regar e cuidar com muito carinho para que as pétalas e folhas cresçam sempre bonitas. Nós começamos, na verdade, com uma estufa só. Aí fiz uma experiência com aquela, aí depois a gente foi aumentando as estufas mais. E agregando mais a família trabalhar. Após o patriarca da família ter realizado um curso de florista, o local em que antes havia plantações de milho e feijão deu lugar a grandes estufas para o cultivo de flores. Olha, a gente trabalha com vários tipos de flores. Então tem aquelas que são sazonais, que elas produzem e dão a flor, florescem numa época. Na outra época elas entram em dormência, como a gente tem aí hoje. Algumas que são perenes, que florem o ano todo. É só o cuidado de manutenção e tudo mais, né? Na propriedade rural, são seis estufas que separam as plantas e flores por tipos. Dentre as diversas espécies, algumas chamam a atenção pelas cores e formatos. Ah, essa planta é a Nagoya. Na verdade é uma planta diferente. Uma planta que não é comum aqui na região. Ela vem, a mudinha vem de fora. Ela é uma planta mais de inverno. Quando a gente planta ela, a mudinha dela é parecer um repolho, uma couve. E ela tem uma característica que é bem diferente, né? Essa cor só é em alguns meses do ano. Sim, só no inverno. Passou o inverno, ela já vai voltando a cor da folha, vai ficando verde de novo. Já o ranúnculos é muito usado em decoração por ser uma planta fácil de ser cultivada dentro de casa. A folha dela parece uma salsa. Quando é pequenininha, aí ela também é uma planta de inverno. Dá várias floradas, né? A primeira morre, depois vem a outra e assim vai indo por um tempo. Aí, quando está chegando o verão mais intenso, ela vai morrendo, vai definando, as folhas vão amarelando e vai morrer completamente. Só que ela vai criar um bulbo na terra e esse bulbo vai entrar em dormência no verão todo. Quando estiver terminando o verão, ela vai nascer de novo e vai dar flores novamente. Alguns tipos de flores exigem um cuidado especial, como tempo de exposição solar, nutrientes e quantidade de água. Mas, para quem quiser cuidar das plantinhas em casa, existem alguns segredos que o seu Silvestre pode contar para a gente. Qual que é o segredo, seu Silvestre? O segredo da planta, ela precisa de um pouquinho de sol para que ela cresça, venha bonita e vissosa. Qual a dica da água? A água é importante também, uma água boa, água limpa. Quando a água está direto à torneira, então ela precisa descansar, colocar numa vasilha, por causa do cloro. Aí o cloro se assenta no fundo, aí usa aquela água da parte de cima, mas do fundo deixa, não coloca na planta, porque pode prejudicar a planta. Uma das principais estratégias que ajudou o negócio da família foi o turismo rural. Durante o ano todo, a chácara recebe visitantes para conhecer as estufas de flores. Hoje, o turismo é o carro-chefe, na verdade. Na época de ir lá por final de outubro, mais a novembro, dezembro e janeiro. É uma época que vem muitos grupos de fora. Vem de Santa Catarina, é muita gente, muitos grupos. Tem dias, tem finais de semana que a gente recebe seis, cinco, seis ônibus lotados, né? Fora o pessoal que vem mais da região que vende carro, então acaba enchendo de gente aí para a gente atender e tudo. Mas a gente dá conta, atende, todo mundo sai satisfeito, sai carregado de flores. A experiência de mais de 20 anos de trabalho fez com que a família fosse expandir no negócio aos poucos. Hoje, o local também oferece alguns produtos da agroindústria familiar. Na loja, a gente tem as bolachas de nata, que são fabricação aqui da chácara também. Também tem os vasos pintados à mão, vasos de cerâmica, né? Artesanal. E a gente vende muito bem. A chácara da família Vaenga fica no Caminos do Guajuvira. O roteiro conta com sete destinos rurais que são interligados, mas que demandam tempo para aproveitar cada um. Quem tiver interesse em conhecer o espaço da família Vaenga, pode agendar um horário por telefone. Pode ter certeza que vai ser um dia cheio de cores e perfume. Tchau. 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 Tchau.